E aí? Então, hoje estou trazendo para vocês o report, que na verdade não vai ser nenhum report. A gente vai conversar sobre a subida do Mestre 1, então vai ficar com o report. Aqui não aparece o deck, porque quando a gente pega o Mestre 1, a gente automaticamente, automaticamente vem para essa tela aqui da ladder, né? Mas, vamos falar sobre o meu Mestre 1 e sobre uma outra coisa que acabaram de anunciar, que já tinha vazado nos arquivos a última atualização. Mas eu tinha muita fé que não fosse acontecer, e aconteceu, vocês já devem imaginar o que eu estou falando. Mas antes, se você gostar, deixa o like e se inscreva, cola no Discord que está aí na descrição. Considere a virar membro aí no canal, são só R$5,00 e você tem acesso a uma sala exclusiva no Discord. Tem prioridade nos sorteios que a gente possa resolver aqui no canal, pode me adicionar em qualquer plataforma. E mais para o futuro, daqui um mês e meio, dois meses, os membros vão ter entrada de graça nos torneios aqui do canal. E agradecer demais ao nosso queridíssimo David DePaula, que deu membro faz sete dias, faz uma semaninha. Só que eu só fui ver no dia que eu estava respondendo nos comentários do vídeo do Yubel, então eu não agradeci antes por isso. Então, muito obrigado, meu querido David. Mas, vamos lá falar da primeira parte do vídeo, que foi a minha subida para o mestre. Eu acho que se eu clicar aqui eu volto para a ranqueada. Eu acho que é isso. Não sei, pela primeira vez eu entrei, é isso. E bom, eu peguei o mestre 1, hoje é dia 14, eu peguei no dia 13, não, é, eu peguei no dia 13 de noite, só que já virou, porque já é dia 14. E esse foi o meu streak de subida, tá? Aqui não vai aparecer, mas eu cheguei a pegar nove seguidas com esse deck. Se eu lembrar, na edição eu boto o print, deve estar aparecendo agora. Mas, como vocês viram aí, se eu botei, se eu não esqueci, eu peguei nove seguidas de Yubel. E foi na prática o mesmo Yubel que eu usei no vídeo. A mudança que eu fiz foi justamente a questão do Charvara, né? A questão do Charvara, que, como eu disse, foi um pensamento que eu tive no momento. Na prática não funcionou como eu queria, tá? Na prática não funcionou como eu queria a ideia dos dois Charvaras. Porque o Yama, além de pegar do deck, ele recicla esse Charvaro do cemitério. Então, faz sentido você ter dois Yamas, mas não faz sentido ter dois Charvaras no Yubel, né? Foi mais ou menos na linha que eu segui. Então, a única vez que eu cheguei a precisar de um segundo Yama, eu recuperei o Charvara do Grave. E acabou gerando a mesma interação, né? Óbvio que você perde a trap, mas você ganha a destruição, tá? O Serpeador, que eu tava meio na dúvida de usar três, usar dois. Mas esse carinha é absurdo. Esse carinha é absurdo. Como eu citei no vídeo, né? Inclusive, me corrigiram. Corrigiram um negócio que eu já tinha falado, né? Que é a questão dele entrar e destruir um monstro que cite Yubel. Eu sei que é um monstro que cite Yubel. Mas ele pode destruir, por exemplo, o Lotto Sansara. E aí cai no que eu falei da ideia do Almirage naquele vídeo, né? Se você dá a normal desse Lotto Sansara, toma uma Empirme. E você tem o Serpeador na mão, ou tem formas de chegar nesse Serpeador. Você vai conseguir linkar esse Lotto Sansara no Almirage. Fazer qualquer link 2 pra esse Serpeador dar efeito. Trazer o Lotto Sansara de volta pra mesa, o Lotto Sansara dar efeito. E você começar jogadas. Então, foi basicamente a única mudança que eu fiz. Eu não sei quando que você tá vendo. Ainda, tá? Nesse momento, dia 13 pro dia 14 de julho. Logo que a box saiu. Ainda tá valendo a pena usar a Eternal Favorite, tá? Ainda. Porque tem muita gente não jogando em volta dessa carta ainda, tá? Então, ainda vale usar a Eternal Lover. E a Eternal Favorite ainda vale a pena, tá? Eu acho que conforme o pessoal começar a entender como que o Yubel joga. Daqui um, dois meses. Um, dois meses não. Uma, duas semanas. A partir do momento que o pessoal começar a entender como o Yubel joga. Eu acho que essa carta perde bastante valor. Porque muita gente vai respeitar essa carta. Vai começar a jogar com menos bichos. Vai começar a se preocupar um pouco mais do que botar na mesa. Pra jogar em volta, tá? E uma coisa que já começou a acontecer, tá? Eu vi bastante isso acontecendo hoje na live do Gril, né? Mais cedo que ele tava fazendo live. E já começou a acontecer comigo. Aqui no... Principalmente no Master 2. Tá? É os Maxis na Draw Phase pra jogar em volta da Negate da Phantom of Yubel. Tá? Já voltou a acontecer isso. Então, eu acho, tá? Que a gente já tá chegando no momento de novo. Que nem eu falei pra vocês no profile. Eu acho que é ok tirar essas Morners, tá? Já estamos chegando no momento de ok tirar essas Morners. Eventualmente tirar essa Eternal Favor e te voltar a subir o Gama, né? Porque aí cai toda naquela discussão que eu comentei. Que se você tem o Gama, você tem a chance de estar protegido na Down Phase e na Stand By. E se você tem a Phantom of Yubel, você já tem a proteção na sua Main Phase, né? Então, foi o mesmo deck com essa alteração que eu fiz, tá? Como eu disse, a subida... Eu não vou mentir, tá? Eu fiquei muito destacado, tá? Entre o Mestre 4 e o Mestre 3. Foi o meu Elo Hell da Season, tá? Foi o meu Elo Hell da Season. Eu literalmente... Logo que a box saiu, na madrugada, eu subi pro Mestre 3 no estalo de dedo. Enquanto o vídeo tava renderizando, eu tava já jogando com Yubel. Eu subi pro Mestre 3. Aí o vídeo renderizou, eu pei, programei, fui dormir. Na tarde, eu fui jogar, eu caí pro Mestre 4. Subi pro Mestre 3. Caí pro Mestre 4. Subi pro Mestre 3. Isso, tipo, em questão de 4 horas jogando. Do Mestre 3 pra cima, depois que eu saí daquele Elo Hell ali, Mestre 4. Primeira vitória do Mestre 3. Eu encaixei e subi. Tanto que eu saí do Mestre 3. Pro Mestre 2. No dia de hoje mesmo, né? No dia 13. Eu saí do Mestre 3 pro Mestre 1 no dia 13. No dia de hoje mesmo. E eu perdi duas promoções. Foram duas? É, foram duas promoções pra dois Stans. Olha que legal. Eu tava na partida de promoção. Peguei um Stans. Perdi. Venci. Na época seguinte, peguei outra partida de promoção. Outro Stans. Então, assim. E aqui, depois eu peguei um cara que... De 60 cartas com... Todos os decks do Yu-Gi-Oh! Dentro do deck dele. Ele acabou combando, ganhando de mim. Então... Coisa que acontece no Yu-Gi-Oh! Depois eu vim. Parei e tomei uma água, né? Tanto que vocês podem ver que... Teve diferença aqui. E... Eu subi pro Mestre... Pro Mestre 1, né? E quando a gente cai, a gente já entra aqui na fila de duelos ranqueados... Por rank, né? A gente já entra na ladder. E pode ser que eu jogue bastante aqui, tá? Porque... Eu tô vendo que a classificação tá 1.700. Então você deve tá ganhando pouco ponto. E deve tá tendo boas, boas... Ótimas, excelentes partidas, tá? Eu vou... Pode ser que eu jogue um pouquinho mais a sério aqui, tá? Vamos pra segunda parte do vídeo. Que eu acho que eu vou fazer um corte. É, vamos fazer um corte aqui. Vamos pra segunda parte do vídeo, tá? Estamos aqui. Na segunda parte do vídeo. E assim, cara... Eu sou uma pessoa muito competitiva, tá? Ah, mas você joga pouco terneio. Sei que... Eu não gosto de uma XC, tá? Inclusive o Charles... Que é super amigo meu. O Jojo sempre me chama pra jogar os torneios dele, né? O Jojo sempre comenta pra jogar o Virtual World. O Charles sempre me chama pra jogar o Semanal. E eu já comentei. Eu não gosto de jogar. Tanto que até o Grio... A Bullet Cup dele eu jogo quando eu tô com muito estado de espírito. Porque o Maxi é um problema, tá? O Maxi é um problema. E mesmo numa MD3... Eu não gosto de... Porra, correr o risco de perder pro Maxi. E me senti frustrado. Porque eu perdi pra uma carta. E em torneio... Normalmente você tá jogando contra o Bronze Players, tá? Não me entenda mal. Mas é o mesmo sentimento de fracasso de você perder pro... Bar. Por exemplo, que joga muito bem. E perder porque ele te mostrou uma Maxi. E perder pro Paulinho da ranqueada Prata 2. Porque ele te mostrou uma Maxi. Né? E por que que eu tô falando isso? Porque o evento do mês não vai ser um evento pra você brincar. Pra eu brincar. Pra eu jogar de Jeans. Ou você jogar de... Ou de Vat. Não sei quem jogar com qualquer outro deck ruim. Pra gente se divertir. Não. Eles fizeram... Uma DC. Eles fizeram uma segunda DC. Né? Pra... Eles literalmente fizeram uma segunda DC. Onde só vai poder ter Monstro Exceed no extra deck. Né? É literalmente isso. E é tanto uma DC. Que... Vamos lá pra página do evento. É tanto uma Duelist Cup, né? Uma DC propriamente dita. Que... Se você pegou Mestre na sezão passada. É até as mesmas proporções, né? Se você pegou Mestre, você vai começar no DLV12. Se você pegou Diamante, você começa no DLV12. Se você pegou Platina, você começa no DLV12. E daí pra baixo, eu não sei qual que são as classificações. Eu só lembro sempre dessas três. Que você tem as gemas. Você tem que subir até o DLV máximo. E assim, mano. Uma coisa... É você jogar DC. Porque se é pra jogar... Tomar tudo. Né? Tomar... Mexi. Tomar... Porra. Tomar Droll. Tomar Belly. Tomar Shifter. Tomar... Stan. Você perder pra Stan. Uma coisa é você fazer isso na Ranked. Na DC, perdão. Que você vai subir até o DLV20. E nesse tipo de torneio, assim... Como vale uma vaga pra um possível mundial, eu gosto de jogar. Né? Eu gosto de jogar. E tanto que a última que eu joguei a sério, eu peguei top... Eu fiquei top 100. Eu já cheguei a ficar top 20. Então assim... Uma coisa é a gente jogar algo que vale a pena. Essa daqui não tá valendo nada. Pelo que eu entendi. Essa daqui não vai dar... E também nem faria sentido, tá? Pelo amor de Deus. Não me entendo mal. Mas isso daqui vai ser uma DC. Onde você vai jogar... Pra não ganhar nada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo... Você vai passar o mesmo stress de... Ter que subir uma segunda ranqueada só com o Monstro Exceed. Né? A gente vai ter que subir até o DLV20 só com o Monstro Exceed. Pra chegar num final de semana ali do dia 29. Né? Que na verdade vai ser dia 28, 27 e 26. Né? A partir do final de semana do dia 26. Vai ter maluco ficando acordado pra topar um evento. Onde basicamente... Deixa eu só confirmar aqui pra não falar merda, né? Além dos Monstros de Extra Deck... Tudo vai tá liberado? Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu pegar, por exemplo, um deck de Stun aqui. Que eu tenho montado. Cadê? O Stun. Vamos ver. Tá tudo liberado? Ok. A princípio o formato não vai tá tão ruim. Ah, você tem Maxi. Esquece o que eu falei. O formato vai tá uma merda. Esquece, esquece, esquece. Você não vai ter os Stuns propriamente dito. Você não vai ter os Stuns propriamente dito. Porque parece que o Foodgate, esse tipo de coisa, vai tá banida. Mas assim... Porra, você pode rolar de Rascu e Ace. Cara, nossa, isso daqui vai ser... Esse daqui... Anotem o que eu tô falando, tá? Anotem o que eu tô falando. Esse daqui tem potencial pra ser um dos top 3 piores eventos do Master Duel. Correndo do lado. Com aquela ranqueada que a gente teve em 2022. Do evento Link. Que eles tentaram fazer uma ranqueada e foi um fracasso. Ninguém gostou. E eu sempre bati nessa tecla. Não pelo formato, mas por ser uma ranqueada secundária. Onde você tinha 3 decks jogando na prática. Você tinha na prática 3 decks jogando. E o evento que não podia Spell. Só podia Trap. E você só tinha Elders e Chitro Draco jogando naquele evento. Foi outro sofrimento. Esse evento vai correr de lado com esses 3. Ah, mas eu gosto de Exceed porque eu posso jogar de Purrly. Tudo bem. Eu também gosto de jogar de Purrly. Mas o que eu quero dizer é que você vai encontrar os mesmos problemas da ranqueada. Os mesmos problemas da ranqueada. Os mesmos problemas... Cadê outros mesmos problemas aqui? Os outros mesmos problemas da ranqueada. Basicamente, limitando a invocação Exceed. E aí você vai ter o... Praticamente o que vai ter de jogo. Vai ter o Purrly. Vai ter o Kastira. Vai ter o Zu. Que agora ele tá... Pra esse tipo de evento ele vai ser um dos melhores decks tranquilamente. Porque ele pode rodar muita gente Trap. Ele pode rodar muita atrocidade. Ele pode rodar Solo. Ele pode rodar a porra toda. E além de agora ter dois Eus e três Drydents e três da Trap e da Spell lá. Que eu esqueci o nome. Da Barragem. E ainda de tabela você vai ter, por exemplo, que nem aqui. Foi o primeiro deck que me veio na cabeça. O Rescue Ace, cara. O Rescue Ace não mudou nada da ranque. De... Ah, você não pode fazer Link. Não é como se não fazer Link nesse deck fosse um problema, tá ligado? Você tem N formas de chegar no seu Turbulence setando quatro. Nossa, cara. Isso daqui vai ser um sofrimento, tá? Isso daqui vai ser um sofrimento. O Labrynfe tá liberado? O Labrynfe tá... Mano, vai ser uma ranqueada 2.0. Eu não tinha olhado isso daqui, tá? Minha dica. Até se você é mais competitivo. Eu sei que tem a galera que assiste aí o canal, o... O Léo, o Léo Miluk, o Anderson, o Bata, sempre aí. Gente, não joguem isso daqui, mano. Porra, não vale a pena. Não vai valer o seu estresse. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu vou chegar no DLV19. E todo mundo sabe que não teve nenhuma DC que eu deixei de chegar no 20. Eu posso ter DCs que eu dropei no meio do caminho. Ou que eu não consegui jogar por motivo da faculdade e tudo mais. Mas DC que eu não cheguei no 20, eu acho que eu não lembro. Tá? Se eu chegar no 20, vai ser porque... Ah, uhul, tô fazendo live aqui com a rapaziada, trocando ideia, subimos pro 20. Tá? Porque eu não tenho... Mínima de vontade. Mínimo, mínimo de vontade. Tá, ok. Agora que eu vim ver aqui, esse emotezinho aqui é legal, tá? Isso daqui é da hora se você conseguir, porque, pô, mostra que você é pica, tá ligado? Mas assim, não vale. Tá? Não vale. E outra parada que eu reparei agora. Não tem deck emprestado. Não tem deck emprestado. Agora que eu me toquei. É literalmente o padrão de uma DC, que você não tem deck emprestado. Ou seja, se você... Por exemplo, igual eu na conta do Hero. Né? Na conta do Hero lá aqui. Quem tá no Discord sabe que eu tô montando uns decks bem merda lá. Inclusive, pode ser que saia alguma coisa daqui pra... Agora que eu peguei mestre 1, pode ser que saia aqui daqui pra frente no canal. Os decks de merda que eu tô montando lá. Eu, por exemplo, eu não tenho deck pra jogar isso daqui. Porque lá eu tenho o Hero. Eu tô com o... Eu tô com o Vendred pela metade lá. E o Vendred e o extra deck é praticamente todo o Syncro de Zumbi. Syncro e Link de Zumbi. Cara. Sei lá. Eu posso tá chorando demais. Mas assim, joguem pelas gemas, tá? Joguem pelas gemas. Se você não tem deck... Eu não sei o que te falar, meu mano. Se você... Sei lá. Se você só tem um... É que todos os decks que eu... Que eu sempre recomendo aqui, eles jogam, né? Com exceção do Math Mac. Por exemplo, se você só tem o Math Mac... Meu mano. Eu acho que infelizmente esse evento você vai ter que dar uma passada, tá ligado? Ou existe algum deck de Exceed muito barato. Tipo, o que eu digo papo de muito barato é... Só RN, uma SR ali. Tipo, Hand Trap, RN. Eu realmente não sei. Tá? Se o pessoal souber aí... Tá? Você... Conseguiu ter uma galera que conhece muito mais deck estranho aí do que eu. Se tiver algum deck RN... Com uma porcariazinha SR... Tru Draco tá liberado. Deixa eu ver. Vamos recorrer pros decks ruins. Pra tentar dar uma... Dar um apoio pra rapaziada. Ok, Tru Draco tá liberado. Então assim, ó. Dica de brother aqui. Caso você não tenha nenhum deck Exceed pra jogar... Meu mano. Mete um Tru Dracozinho. É, sabuga um Tru Draco, meu mano. Sabuga um Tru Draco aí pra ti, ó. Você vai precisar de... Uma... Quatro SRs. Quatro SRs. E aí você lota de Trap. E tenta pelo menos pegar o... O 19 aqui pra você não ficar sem gema, tá? Amanhã... Eu vou... Amanhã vai ter o vídeo... Vai ter um profile do Magispector. Que o Thiago gravou pra gente. Amanhã dia... Dia 15. Né? Vocês estão vendo esse vídeo no dia 14. No dia 15... Saiu o profile do Thiago. Dia 16. Um dia antes de começar. Eu vou tentar trazer decks... Não Exceeds... Baratos. Pra vocês jogarem esse evento, tá? Porque eu sei que tem muita gente que... Principalmente a galera que começou mais recentemente. E não montou... E montou uma FMEC. Que é um deck que eu sempre recomendo. Eu vou trazer decks não Exceeds pra jogar isso daqui. Pra ajudar uma rapaziada. Tá? E só um adendo que me estalou na cabeça agora. Meu medo... De verdade. Meu medo é que a Konami comece a tirar os decks emprestados dos eventos. Tomara. Tomara. Tomara que seja só porque isso daqui é uma segunda DC do mês. Tá bom? É isso, meus manos. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva. Cola o Discord que tá aí na descrição. Considera virar membros. São só 5 reais. E comenta essas 3 coisas pra mim. Como que foi a ranqueada ou como que tá sendo a ranqueada desse mês pra vocês. Se vocês estão jogando com o Yubel. Se vocês estão se irritando com o Yubel. Se vocês estão gostando de jogar com o Yubel. Se vocês estão gostando de jogar contra o Yubel. Me conta como que tá sendo. Me conta o que vocês acharam desse evento aqui. Que pra mim vai concorrer de perto. Como um dos piores eventos da história do Master Duo. Porque com exceção da Duelist Cup. Tá? A Duelist Cup que dá vaga pro Mundial. Que sabe que ele te dá pontos pra contar pro Mundial. Com exceção da Duelist Cup mesmo. Eu acho que eventos tem que ser coisas pra brincar. Você tem que ter uma banlist. Com o teto mais baixo possível. Com regras que sejam pra se divertir. Pra você sair. Pra você sair da ranqueada enfrentando 5 Rescue Ace. Te dando maxi na cara. Entrar num evento e enfrentar um cara jogando de Jeans. Ou com você jogando de Mago Negro. Pra mim tem que ser isso os eventos. Tá? E comenta aí decks baratos. Tá? Além do Turudaco ali. Pra eu já ter uma noção. E conseguir ajudar uma rapaziada que não tenha deck. Exceed na conta. Tá bom? É isso meus manos. Valeu. Aquele abraço. E amanhã tem o profile do Magispector sem falta. Aquele abraço. O saldo foi lá! Amém. Aquele abraço. Obrigado.